Tati Zaki, Jimmy, Kardashian Ai meu Deus, alguém me explica o que foi que aconteceu Tô vendo tudo girando dentro do quarto Olhei pro espelho e era um quarto de um ricaço O que é que eu faço? Ai meu Deus, lembrei de ontem, juro que não era eu Era meu clone descendo até embaixo Isso não é o tipo de coisa que eu faço Isso eu não faço Estava de boa com a Karen trocando uma ideia na frente do bar Eu acho que desci do salto na hora que eu comecei a virar Até pensei se devia vazar, mas eu fiquei Cê pode me julgar Eu tava mil, mil, pressão subiu, pio Não vai explanar se eu te perguntar, fingir que não viu, pio Eu tava mil, mil, pressão subiu, pio Não vai explanar se eu te perguntar, fingir que não viu, pio Amiga, não julga Ai meu Deus, alguém me explica o que foi que aconteceu Tô vendo tudo girando dentro do quarto Olhei pro espelho e era o quarto de um ricaço O que é que eu faço Ai meu Deus, lembrei de ontem, juro que não era eu Era meu clone descendo até embaixo Isso não é o tipo de coisa que eu faço Isso eu não faço Estava de boa com a Tati trocando uma ideia na frente do bar Eu acho que desci do salto na hora que eu comecei a virar Até pensei se devia vazar, mas eu fiquei Cê pode me julgar Eu tava mil, mil, pressão subiu, pio Não vai explanar se eu te perguntar, fingir que não viu, pio Amiga, não julga, gente Amiga, não julga, gente Amiga, não julga